Um fato que me chamou a atenção é que às vezes já viu o presidente de câmara, o prefeito e outras pessoas falando da qualidade da água de farroupilho. Se a qualidade da água de farroupilho não está boa, a culpa é da Secretaria da Saúde que não está fazendo o trabalho dela. O Álvaro acabou de dizer para nós aqui nesses microfones, nas nossas câmeras que todos os meses ele presta conta do relatório que ele faz de hora em hora da qualidade da nossa água. Então se tem erro, a culpa não é da Corsã, é da incompetência da prefeitura em não fazer o que tem que fazer. Então se fala muito em municipalizar, que vão dar um carteiraço, que vão tomar conta da Corsã, o que essa administração quer, na minha visão, é ter mais um cabide de emprego para a manutenção do poder. Quanto mais gente sobre o poder deles, mais votos eles acham que garante. Só que por mais que isso dê certo, não dura para sempre. Então nós temos o exemplo do hospital, entraram com a polícia lá e dobraram a dívida e quebraram com o hospital. Nós temos o exemplo da segurança, onde eles pegaram um PROERD a mil, fazendo praticamente para todas as crianças, e o prefeito teve a cara de pau de, nessa formatura que nós estamos passando na TV aqui, cobrar a brigada que o filho dele não tinha recebido o PROERD. Claro, prefeito, se o senhor não me dá dinheiro para fazer o PROERD, o que é que faça para todas as crianças? Ah, vão se catar, né? No termo bem gauchesco, né? Não dá recursos e exige que a brigada faça tudo, não dão condições, pagam a micharia para manter os policiais na cidade, não tem instrutor, não dão dinheiro nem para comprar camiseta, era para dar dez bicicletas, deram cinco, era para dar cinco tablets, deram um. Quer dizer, os brigadianos que dão o PROERD prometem para as crianças, chega no dia lá, quem fica de mentiroso é a brigada, mas é o poder público que não passou recursos. Então, ó, pegaram a saúde, acabaram com a saúde, pegaram a segurança, acabaram com a segurança no PROERD e nas câmeras de segurança. Estão falando que vão botar 80 câmeras na cidade, um cercamento eletrônico com 80 câmeras. Não cuidaram de 20 câmeras que o Cindy Lord entregou acontecendo normal e deixaram até 15. Agora, querem pegar água? Quanto é que custa água para o município? Vão endividar o município com a Corsã de 200, 300 milhões de reais para indenizar a planta instalada na cidade para inchar a máquina? Isso não está certo. O povo tem que se acordar. Os políticos querem manutenção do poder, cargos e salário e manter suas boquinhas.